Isso, a partir desse momento eu estou gravando a nossa aula de dia 24 de agosto de 2020. Começo mostrando para vocês um slide a respeito da nossa biblioteca virtual. Vou passar ele rapidinho, porque provavelmente vocês já conhecem esse sistema, mas eu quero chegar no ponto que é o nosso livro didático que a gente vai utilizar. Tá, vocês vão ofertar o login, o site é esse, né, https, dois pontos, barra, barra, biblioteca, ifemvirtual.com, barra de novo. Esse slide eu vou colocar para vocês no lado, mas ele também está no portal do aluno, então tranquilo. Entrando no site da biblioteca, vocês fazem o login, entram lá com o login acadêmico, digita o CPF, a senha de vocês, ou ainda o e-mail, né, caso vocês tenham o cadastro já. E aí vocês vão descer a página até o final dela, onde vai estar marcando lá parceiros. Nessa tela, né, vocês vão reparar que são vários os ícones de diferentes parceiros. Cada um remete a um aplicativo de biblioteca. Alguns, por exemplo, são indexadores de artigos científicos, como é o caso desse e-besco-host aqui. Ele vai sustentar artigos científicos variados. Vocês podem fazer pesquisas para trabalhos usando o e-besco-host. Alguns são específicos de algumas editoras, né, como o caso da Sengenge. Específico da editora Sengenge, alguns dos nossos livros que a gente vai utilizar. Inclusive o Sniff, que é um rato virtual, pertence a essa editora. Deixa eu ver se eu tenho um livro do Sniff para mostrar para vocês. Um instante, só um momento. Um instante, só um momento. Bom, compartilhar com vocês o Sniff para mostrar para vocês. Esse aqui é o Sniff, né? O rato virtual. Se vocês, por causa que quiserem adquirir o livrinho, ele tem um CD, né? Um software. Acompanha. Até onde eu sei, a versão mais recente é essa versão Pro 3.0. É a mais atual. Que é a versão que nós vamos utilizar. Se vocês olharem o livro, na parte final dele, ele tem o software, né? Não sei se dá para ver na minha câmera. Mas ele tem essa... Ele é um manual de instruções. Tanto explica a teoria behaviorista, como também explica o funcionamento do software, né? Um livrinho é esse aqui, o Sniff. E tem um software atrás, né? Que a gente vai utilizar no laboratório. Assim que a gente voltar às aulas presenciais. Se a gente voltar a esse semestre. Mas independente disso, vocês vão cumprir essa carga prática em algum momento do curso. Em algum momento do curso, a gente vai acabar lidando com isso. E esse livro, por exemplo, o Sengage, tem lá aquela biblioteca virtual que eu estava mostrando para vocês. Então, vocês podem localizar ele aqui, ó. E você já tem acesso a isso. E nesse momento, a que a gente vai focar é essa daqui da nuvem, tá? É a biblioteca virtual mesmo. O nome dela é Minha Biblioteca. Então, cada uma dessas aqui é como se fosse um indexador. Como se fosse um banco de dados com livros variados, tá? Eu gostaria que vocês não estudassem pelo livro do Sniff, porque ele é uma tradução direta do americano. E tem alguns termos que são muito duros, assim, para leitura. Então, a gente vai utilizar uma versão brasileira. Acesse aqui a Minha Biblioteca. Ele abre essa tela aqui, né? MinhaBlioteca.com. Vocês acessam o portal. E aqui, vocês vão concordar com o termo de uso. E vão acessar, de fato, o site e vão pesquisar. A pesquisa, que é feita ali em cima com a barrinha, funciona como o Google. Aqui, vocês vão poder procurar por título do livro, ou pelo nome do autor, ou pelo tema, né? Então, psicologia, comportamental, behaviorismo, né? Por que behaviorismo? A palavra behavior, no inglês, significa comportamento. Behaviorismo seria uma versão brasileira, né? Algo traduzido ao pé da letra seria comportamentalismo, mas que deixa marcado que se trata dessa abordagem, né? Quando eu falo em psicologia comportamental, o termo comportamento, comportamental, ele remete a muitas coisas. Tudo que a gente faz é comportamento. Mas quando eu falo em behaviorismo, eu estou falando especificamente a esse escopo teórico. Por isso o termo, derivado do americano, é mantido até hoje, né? Então, essa análise do comportamento experimental que a gente está falando, ela tem como base filosófica o behaviorismo. Eu vou mostrar isso para vocês no slide, direitinho. Vou explicar essas diferenças. Mas só como introdução à matéria, tá? E aí, vocês conseguem achar os fundamentos da psicologia e vamos para a ferramenta de leitura, né? Encontrando lá os livros que vocês precisarem, a gente vai para a ferramenta de leitura. Lá, o livro vai estar aberto, do lado direito. Do lado esquerdo, tem uma espécie de sumário, que é um índice remissivo, né? Então, vocês clicam aqui, o livro vai para aquela página. Funciona mais ou menos como o Kindle, né? Que é um programa específico para leitura. O arquivo aqui funciona mais ou menos como um PDF. Então, você consegue dar zoom nele, consegue copiar o texto. Consegue trocar as cores, dependendo da edição. Aumentar as letras. E o mais interessante aqui, é que vocês conseguem também marcar o texto, procurar por palavras-chave específicas, né? Então, aqui no caso, procurando pela palavra supremo no texto de direito. E toda vez que a palavra suprema aparece, o texto volta marcado. Então, você consegue localizar por termos específicos. E você consegue também estudar fazendo seleções do texto e marcando com diferentes cores, né? Ao selecionar e marcar com diferentes cores, você pode criar uma espécie de resumo. E estudar direto, pulando de parte em parte do resumo, né? Então, tem lá uma paleta de cores que dá para marcar. E especificamente, você pode buscar por área do conhecimento. No caso, a gente vai procurar por behaviorismo, essa matéria. Mas, especificamente, vocês conseguem localizar esse livro aqui. Que se chama Princípios Básicos da Análise do Comportamento. E é com esse livro que a gente vai trabalhar. Para essa aula e para a próxima, a gente vai trabalhar com o capítulo 1. Reflexo de Nato. Haverá também um slide com todos os dados, passo a passo. Mas eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo 1. E fizessem um movimento ativo de aprendizagem. De resumir esse capítulo. É um resumo esquemático. Ao final, no trabalho, no nosso segundo trabalho, vocês vão me entregar a parte desses resumos. Então, para contar como nota também. Mas no primeiro momento, não. Mas eu já estou avisando para vocês poderem fazer esse hábito. De selecionar as peças chamadas de cada trabalho. De cada ponto de aula aqui. São 12 aulas que a gente tem. Portanto, 12 resumos. Pode ser feito numa folha de sulfite. Pode ser feito no computador. No Word. Então, vai ter 12 páginas. Cada página, o conceito, o esquemático e a definição. Só para que vocês consigam fixar aquilo que está sendo, de fato, apresentado. Bom, essa é a cara do livro, né? Deixa eu abrir o outro slide para a gente continuar falando. E aí eu já avanço um pouco mais com vocês. Como essa matéria, ela é uma aula híbrida, né? De modelo professor. Então, o modelo que eu vou usar com vocês, o livro didático, é esse princípios básicos que eu mostrei agora, né? É esse modelo que a gente vai utilizar. O material vai estar disponível no AVA. É aula, aula e pós-aula. Eu estou sempre disponível lá. Vocês já sabem acessar. Não tem grandes problemas com isso. Eu vou fixar sempre nesse livro didático. Vocês têm a liberdade de utilizar a biblioteca virtual. Como a gente vai ter um grupo de trabalho, de conversação, eu posso oferecer para vocês leituras complementares ou ainda leituras auxiliares. Ah, professor, esse texto está confuso para mim. Tem alguma outra via para que eu possa estudar? Bom, eu posso pegar um texto alternativo. Ou que tenha algum complemento para que você possa compreender. Então, é interessante que vocês tenham acesso ao produto virtual. E, eventualmente, como material, também, eu vou utilizar vídeos específicos de um site chamado Didetics, tá? Esse site faz pequenos resumos, assim, pontuais, de temas. E sobre a análise do comportamento, ele tem vídeos bastante interessantes. Então, são vídeos curtinhos, de dois minutos, no máximo cinco, que explicam a coisa de forma mais simples, mais clara, tá? Às vezes, mais clara do que eu mesmo consigo explicar. Então, como forma complementar de trabalho, eu vou utilizar com vocês essas videoaulas, que são pequenininhas, do material disponível na internet e que é gratuito e que tem no YouTube. Então, eu vou colocar para vocês o link do canal, para vocês conseguem acompanhar. Nesse livro mesmo, princípios básicos, no final de cada capítulo, existem exercícios de fixação. Cinco exercícios de fixação. Eu sugiro que vocês também façam esses exercícios, porque é de lá que vão sair as questões das provas, tá? Então, a dificuldade daqueles exercícios vai ser bastante coerente com a dificuldade da prova. No semestre anterior, quando eu dei essa matéria, a prova da turma, o pessoal não leu pelo livro e não fez o exercício, e depois na prova eles tiveram alguma dificuldade, assim, com os exercícios, porque se você reparar, que os exercícios, eles são mesmo variações, assim, se vocês realmente entenderam aquilo, tá? certa palavra. Então, eu peço que vocês procurem sempre os exercícios por lá. Deixa eu só autorizar. Bom, tem essa questão, né? E aí, a questão do horário. E aí, a gente já discute. Esse horário, ele tá errado. É assim. No noturno, o nosso horário é às 19h10. O nosso intervalo é às 20h50. Eu costumo deixar vocês 20 minutos de intervalo, né? Porque você quer continuar longe. E o término na aula é para as 22h, né? Aqui, a gente pode fazer uma negociação, que é a seguinte. A gente pode ir direitão, e eu libero vocês os 20 minutos mais cedo. A gente pode fazer o intervalo um pouquinho reduzido, e eu libero vocês um pouquinho mais cedo. Ou a gente pode mesmo fazer um intervalo, como vocês acharem melhor, tá? Tem turmas que preferem ir direitão, tem turmas que preferem fazer um intervalo. No semestre passado, eu optei por fazer direitão, mas eu acabei não perguntando para vocês. Nesse semestre, eu gostaria de ver como funciona melhor para não ficar amassante. Como eu tô dando aula para o celular, então, eu fico falando, eu sei que fica meio monótono. Minha voz fica monótona, eu não tenho muito controle de interação, não tem como ter um controle de intensidade da voz. Eu sei que isso é chato, porque eu mesmo fico com tédio da minha própria aula, né? Eu imagino que os alunos é muito chato. Então, dá para a gente fazer esse intervalo, vocês podem escolher, vocês podem pensar a respeito. A respeito do intervalo da aula, como que tá funcionando para vocês, como que os outros vão funcionar. professor, para mim, pode ir direto, mas preciso ver os colegas aí. Ah, eu acho que podia fazer um intervalinho, mas bem pequeno, assim, que seja, sei lá, dez minutinhos, só para comer uma coisa, tomar uma água. Não precisa ser quinze minutos, mas não sei também. Tá, a gente pode ficar no meio do caminho, a gente faz um intervalo mais curto, e eu libero vocês um pouquinho mais cedo. O que eu vou fazer? A partir das nove e meia, essa matéria, ela vai gerar dúvidas, assim, eu imagino, né? Então, quando forem dúvidas pontuais daquilo que eu estiver falando, ou de coisas específicas, eu preferi que vocês me interrompessem e perguntassem. quando forem dúvidas muito extensas, eu vou falar isso para vocês. Olha, precisa de uma explicação maior. Então, o que eu vou fazer? A partir das nove e vinte, nove e meia, eu libero o pessoal que não tiver dúvida, que estiver tudo bem, e eu fico com o pessoal que precisa discutir alguma coisa. Então, eu faço sempre esse movimento. Eu sinalizo para vocês. Então, a aula vai mais ou menos até as nove e quarenta. Eu dou um intervalo pequeno, entre nove e meia e nove e quarenta, eu encerro o conteúdo e abro para uma discussão. Então, a gente tem a liberdade de ficar um pouquinho mais, né? Até as dez mesmo, quem quiser, quem precisar. E quem precisar ser me acesa também tem a liberdade. A aula vai estar gravada, então não tem problema. Deixa eu ver se o horário é esse mesmo no motor. É, mas é isso mesmo. O horário habitual seria até as oito e cinquenta, o intervalo das oito e cinquenta às nove, e depois até as até as nove e cinquenta, né? A aula. Até as nove e cinquenta. Eu dou uma segurada, não vou com vocês até as dez. Nove e quarenta, assim, a gente está encerrando. Nove e meia, a gente abre para discussão, nove e quarenta, a gente encerra. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar com vocês hoje. Se eu não pego. Imagino que tenha. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente vai seguindo o último intervalo. Esse aqui. Tá, o calendário. Eu vou mostrar para vocês o calendário maior. Deixa eu ver se está certo. Então, o horário da aula é esse, o calendário é esse, né? A nossa aula começa hoje, dia 24 de agosto de 2020, e ela vai até o dia 30 de novembro de 2020. Deixa eu ver se o slide muda. Não, travou. Mudou. Certo. E aqui tem o calendário por semanas, tá? A primeira coluna tem o número de semanas. Vocês vão reparar que esse semestre está mais enxuto. Normalmente, o segundo semestre é mais enxuto mesmo, mas esse está especialmente mais enxuto do que os semestres anteriores, né? As aulas, antigamente, iam até o dia 20 de dezembro. Para alguns alunos, até o dia 22 de dezembro. O pessoal quase que passava o Natal junto comigo. Agora, houve uma mudança no cronograma, as aulas começaram mais tarde, vão terminar mais cedo. Então, ele está mais enxuto. Isso faz também com que a gente tenha menos aulas para poder apresentar o material. Então, se vocês olharem, da semana 1 até a semana 6, a gente tem conteúdo inédito. Considerando que essa já é a semana 1, tá? Então, a gente tem seis aulas inéditas que vão marcar aí a primeira e a segunda unidade. Portanto, unidades de três aulas. Provavelmente, a gente vai lidar aqui com o comportamento respondente, todo o comportamento respondente e princípios básicos do comportamento operante. Na semana 7, a gente tem a prova B1. A prova B1 vai ser composta de dez questões, vai cair em unidade 1 e 2. Tal como estiver organizado no abro. Seis aulas, provavelmente, três capítulos para leitura, tá? Capítulo 1, 2 e 3. Provavelmente. Eu não sei se o 3 é um resumo, mas vai ser assim. Comportamento respondente inato, respondente aprendido e princípio operante. Então, duas aulas para inato, duas aulas para aprendido e começo do operante. é uma coisa simples de... Ela tem detalhes, mas é simples de entender, tá? Seria assim, reflexo, reflexo e o comportamento com controle. Aí a primeira prova, que acontece no dia 5 de outubro. Na semana 8, haverá um evento específico, que aqui está marcado como semana de palestras, mas é uma espécie de semana acadêmica, assim. A gente vai ter assuntos variados, né? Essa semana agora, a gente vai ter a semana da psicologia, que vocês vão ter, a partir de uma parceria entre as coordenadoras de Jacarei e Pinda, vocês vão ter um ciclo de palestras específicos. Inclusive, na quarta-feira, eu vou participar de uma das palestras apresentando a clínica behaviorista, a clínica comportamental, com outros três professores. Cada um vai apresentar a sua atuação clínica na sua abordagem. Então, a gente vai ter a abordagem comportamental, a abordagem humanista, psicanalista, e cognitivo-comportamental. A abordagem cognitiva, né? E, então, vocês estão convidados na quarta-feira, às 16 horas. Mas na terça, na quarta e na quinta, a gente tem a semana da psicologia agora. Mas essa semana 8 aqui é uma nova semana institucional com outras palestras, que eu ainda não sei a programação. Mas, de toda forma, nessa semana a gente não tem aula. Então, vocês vão ter um tempo para organizar os trabalhos de vocês, a vida de vocês, tá? É preciso observar também que nas segundas-feiras a gente tem três feriados. Então, o cronograma vai ficar ainda mais enxuto. Eu vou tentar correr o máximo possível com a matéria para apresentá-la para vocês, mas eu preciso que vocês tenham esse esforço ativo mesmo de estudarem a matéria em casa. Eu sei que é difícil. Não se preocupem. Eu sei que é bem difícil. De todas as abordagens, essa é a mais contrastante, assim, da nossa forma de pensar. Eu sei disso. Mas, mesmo assim, vocês vão precisar fazer esse esforço. Mesmo que a nossa aula fosse totalmente presencial, isso ainda seria necessário, tá? Então, eu preciso também que vocês tenham muita franqueza comigo. De tudo que não estiverem entendendo, de tudo que não estiver sendo claro, ou mesmo se eu me enrolar, tá? Eu sei que eu sou enrolado. Então, não tem problema com isso. Vocês podem apontar com clareza mesmo. Professor, tal coisa que você falou, você viajou tanto que me confundiu. Ok, eu vou refazer isso da melhor forma possível. Outra coisa também, eu tenho uma característica de personalidade, que às vezes eu sou muito presunçoso. Então, às vezes eu tento tirar palavras da boca dos alunos. Caso isso aconteça, se você me falar A e eu entender B, não tenha vergonha de apontar isso também. Eu não tenho problema com isso de forma alguma. Eu prefiro que a gente tenha um relacionamento franco, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Como o nosso tempo já era pequeno, com 12 aulas inéditas, e com 3 filiados, nosso tempo vai para 9 aulas, para dar um conteúdo extenso. Essa matéria, ela é pesada. É um conteúdo extenso. E a gente vai ver em 9 aulas. Então, eu preciso mesmo que vocês tenham a liberdade para falar comigo, assim, para a gente poder funcionar. Bom, feita a prova B1, então, conteúdo unidade 1 e unidade 2, a gente tem a semana de palestra. Então, na semana 9, a gente inicia o conteúdo da terceira unidade, mais três aulas inéditas. Da aula da semana 9 até a semana 14, a gente encerra todo o conteúdo, sendo que a unidade 3 vai ser comportamento operante, provavelmente controle aversivo, né, comportamento operante de controle aversivo. E unidade 4, provavelmente, esse comportamento operante, controle intermitente, tá, reforçamento intermitente. Esse tópico é um pouco mais complicado. Então, eu entendo que ele é um pouco mais difícil. Por isso, os trabalhos de vocês vão ser alinhados com o conteúdo teórico. Fazendo o trabalho, vocês já vão fazer uma espécie de resumo das aulas. Vai servir para vocês estudarem. Eu não vou pedir coisas extras, coisas além, mas coisas que têm relação com a questão teórica de vocês. Então, os trabalhos vão servir para vocês estudarem mais. Na semana 15, lá no dia 30 de novembro, a gente faz a prova B2. E aí, quem conseguir atingir a pontuação, encerrada a disciplina, vocês estão de férias, estão dispensados. Na semana seguinte, semana 16, ocorrerá a segunda chamada, exatamente para quem perdeu alguma prova, e o exame, para quem não atingiu a nota. Tal como no ano passado, eu vou conversando com vocês, quem ainda não entregou trabalho, quem perdeu uma prova, vocês vão comunicando para mim, vão me apontando, se a nota não sair clara no AVA, ou se eu lançar errado, ou não lançar a nota de vocês. até a semana 15, isso precisa estar organizado para na semana 16, vocês estarem de férias. Então, dia 7 de dezembro, vai ser o último dia mesmo, mesmo para quem tiver de exame. É um semestre bem mais curtinho. A gente tem apenas 12 aulas inéditas, tá? Deixa eu ver o próximo slide. Como vão ocorrer as nossas provas e nossos trabalhos? Serão duas provas, semana 7 e semana 15. Dia 5 de outubro de 2020, a prova B1, a trimestre 1. Dia 30 de novembro de 2020, a prova B2. E os trabalhos vão ser organizados em três cargas, tá? O primeiro trabalho, eu vou passar na semana que vem para vocês, e ele vai ser por dia 5. Ele é um trabalho pequeno, proporcional ao tempo que vocês vão ter para realizar. Dali para frente, vocês vão reparar que mais ou menos a cada três ou quatro semanas, vocês vão ter sempre uma atividade para fazer. Então, é assim, um trabalho, dali duas, três, duas não, três ou quatro semanas, uma prova, três ou quatro semanas, outro trabalho, três ou quatro semanas, uma prova. Isso vai fazer com que vocês tenham sempre uma obrigação para manter vocês estudando, tá? então, foi planejado para não pesar, não acumular tudo no final do semestre, no final do semestre, no caso, e ao mesmo tempo, vai ser tudo correlacionado. Então, uma coisa vai estar sempre ligada com a outra. O trabalho um, ele vai ser pequenininho, ele vai ser menor, proporcional ao tempo que vocês têm, com entrega já prevista para o dia 21 de setembro. A pontuação, assim que a gente tiver o AVA funcional, eu vou indicar para vocês. Mas o trabalho, os trabalhos vão dividir B1 e B2, eles vão dividir a maior pontuação. Provavelmente, um trabalho vai ocupar a pontuação toda de um dos bimestres, e aí, os outros dois vão dividir a pontuação do bimestre que tiver a maior carga, de forma que o peso deles seja igual. Cada um deles vai perder um terço da nota, aproximadamente. Então, eles vão ter o peso mais ou menos igual. A intensidade da tarefa que vocês vão ter que fazer é proporcional ao tempo que vocês têm para a execução. Então, o trabalho 3 é um pouquinho maior. Todos vão ser prescritos, todos vão ser entregues no meu e-mail, tá? Dessa vez, houve uma confusão no semestre passado, por conta de que alguns alunos me entregaram pelo WhatsApp, que no começo eu achei que pudesse ser melhor. Eu percebi que o WhatsApp não deixa o arquivo gravado, eu perdi os trabalhos dos alunos, alguns tiveram que me reenviar, alguns me enviaram o trabalho, mas não se identificaram, então eu não sabia de quem era. Outra coisa é que alguns me entregaram pelo AVA, e o AVA também não anexou o arquivo por alguma razão. Então, dessa vez, a gente vai ter uma via única. A via única vai ser pelo meu e-mail institucional. na semana que vem, junto com os calouros, eu dou a instrução do trabalho 1 para vocês, explico tudo isso de novo que a gente está falando agora. Eu estou falando agora, eu vou passar mais rapidamente, claro, porque vocês já viram, mas eu vou focar nesse aspecto funcional da descrição do trabalho e já vou passar um e-mail institucional para que você já tenha uma via para me entregar. aí o nosso trabalho 2 vai ser no dia 19 do 10 de 2020 e o nosso trabalho 3 vai ser entregue no dia 16 de novembro de 2020, tá? Agora são 8h55, nas 9h05 a gente retoma, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo só para dar um break e aí eu retomo com vocês exatamente desse ponto onde eu parei. Tudo bem, pessoal? Vou tomar uma água, bem feita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. eu tive o cuidado de intercalar eles com outras atividades então eu espero que dessa forma o semestre não fique sobrecarregado eu também me antecipei de datas-chave então é provável que também não coincida com o trabalho de outros professores é algo que dá pra gente pensar na semana 8 essa semana de palestras eu tô contando que vocês vão assistir as palestras mas como não tem o volume de leitura alteram aulas oficiais vocês podem de certa forma colocar em dia alguma atividade que esteja atrasada ou ainda um trabalho por isso eu coloquei na semana 9 pra que a semana 8 ficasse livre pra vocês poderem fazer coisas extras sobre a nossa comunicação a nossa turma tem uma relação boa, eu acho que a gente consiga se comunicar bem então não se aplica tanto pra vocês isso mas todavia é importante falar a nossa comunicação oficial é pelo AVA tudo que a gente precisar conversar eu gostaria que vocês me mandassem lá pelo AVA deixa eu mostrar até ali pra vocês alguns de vocês já sabem alguns de vocês já me mandaram coisas pelo AVA outros não deixa eu ver se eu tenho uma tela é essa aqui tem bom lá na no AVA de vocês que é essa tela aqui tem uma telinha chamada minhas mensagens que vocês conseguem colocar mensagem com o professor aqui vocês vão começar uma mensagem nova coloquem o assunto o tema o que eu peço pra vocês é que vocês sempre se identifiquem com o nome completo ou pelo menos com o nome e um sobrenome que são de pinda a turma que vocês estão e a disciplina que vocês estão porque eu tenho mais alunos tenho quase 500 alunos então às vezes me confunde bastante alguns alunos conversam comigo alguma coisa e ficam de receber uma opinião uma posição minha e aí às vezes me mandam mensagens assim professor sobre aquele assunto que nós falamos o que é pra fazer e eu não sei porque na verdade eu não sei nem qual assunto que nós falamos é um volume muito grande de informação então porque às vezes eu não consigo identificar quem é e do que está falando mas se vocês clarearem isso pra mim falando quem são vocês o que gostariam de saber aí sim aí eu não esqueço não tudo que a gente conversar vai ficar claro mas assim eu sou confuso com relação identificar do que que as pessoas estão falando eu pediria que vocês apenas fizessem isso por aqui também vocês vão receber uma série de mensagens do tutor da disciplina então eventualmente se houver a necessidade de que eu participe da conversa vocês podem copiar pra mim tem como marcar lá o professor junto se não se for uma coisa pontual não há necessidade tá vocês com vontade pra isso o tutor das matérias híbridas sempre vai conversar muito com vocês por aqui perguntar o andamento perguntar como as coisas estão indo e ele vai eventualmente ter um material complementar ao meu então ele vai ter leituras próprias pra vocês exercícios próprios avaliação própria eu sugiro que vocês façam tudo isso porque é útil e é bom pra vocês eu vou tentar entrar em contato com o tutor e alinhar o máximo possível a nossa narrativa mas entendam que trata-se de instâncias de ensino diferentes essa disciplina híbrida tem essa característica de possuir uma carga online e uma carga presencial essa carga presencial no caso seria comigo embora a gente está fazendo de forma remota acaba sendo online também mas ela tem essa característica da troca a gente pode conversar um ver o rosto do outro e ouvir um ao outro e a gente tem um certo dinamismo embora a disciplina tenha um plano claro com o começo meio-fim a gente tem um dinamismo entre nós já na parte virtual o dinamismo precisa ser feito por via da mensagem então o comunicador oficial é essa a linha aqui as mensagens do Ava porém eu sei que nem sempre dá para a gente usar o comunicador oficial sobretudo quando a comunicação precisa ser rápida eu acesso o Ava uma vez por dia ou quando está tudo muito corrido uma vez por semana então às vezes eu vou demorar para responder as mensagens de vocês outra característica é que às vezes eu não consigo responder todas as mensagens de todos os alunos então eu vou respondendo as que estão por cima e se você mandar uma mensagem para mim pode acontecer de ela entrar em uma pilha assim não haver então para comunicações mais pontuais a gente pode usar uma outra via o que eu pensei é que a gente tenha uma via auxiliar no caso do WhatsApp para coisas pontuais e rápidas isso porque o WhatsApp ele é bem prático vocês mandarem para mim uma mensagem a qualquer hora do dia ou da noite eu vou estar com o celular na mão e consigo responder e estando no grupo não sobrecarrega o representante da turma de vocês vocês podem perguntar diretamente só o que eu peço é que vocês mantenham os assuntos dentro do grupo da disciplina isso facilita bastante porque muitas vezes alguns alunos me perguntam a mesma coisa vários alunos me perguntam a mesma coisa estando no grupo da disciplina a resposta é sanada para todos ao mesmo tempo caso você queira conversar algo pontual particular algo que precisa ser dito em reservado então tudo bem pode mandar uma amizade para mim eu não tenho problema com isso a gente pode ter uma amizade para além da faculdade muito tranquilamente qual é o limite aqui eu imagino que o limite eu não tenho muito de vocês eu não tenho problema com isso mas em outras turmas eu já tive imagino que o nosso limite aqui é um limite do respeito então assim professor vamos comprar uma pizza vamos comemorar comprar uma Coca-Cola fazer uma confraternização na aula no intervalo na aula vamos sem problema esse é o limite agora professor vamos na balada que vai ter open bar encher a cara não vai rolar não vai rolar e eu gostaria vocês entendessem se eu negar tal porque assim a conduta profissional precisa ser mantida por mais que a gente tenha uma amizade o limite é esse bom da mesma forma o limite da conversa do whatsapp então coisas muito pontuais muito pessoais opiniões brincadeiras é óbvio a gente pode brincar pode mandar um meme pode mandar uma uma piadinha não tem problema mas assuntos muito polêmicos e que vão levantar certa comoção eu prefiro evitar tá então esse é o limite mas é um limite até pessoal mesmo mesmo com meus amigos fora da faculdade é uma coisa que eu não gosto de fazer então eu peço que vocês respeitem esse limite e na medida possível eu vou tentar respeitar esse limite de vocês também pra gente poder manter uma liberdade então a gente vai usar o whatsapp sem problema nenhum então o oficial vai ser o ava mesmo pra entrega de trabalhos vai ser o e-mail institucional tanto o meu quanto o de vocês eu vou passar o e-mail pra vocês auxiliar nosso esse whatsapp negociar um horário se eu estiver atrasado eventualmente se meu carro quebrar a caminho eu moro em São José dos Campos quando meu carro quebrou eu aviso vocês no grupo se eu estiver atrasado vocês me avisam se vocês estiverem atrasados então ele é muito ágil por isso a gente vai manter o whatsapp e em último caso muito eventual a gente usa a rede social ah professor mas pode adicionar pode marcar em foto pode tirar foto da turma publicar pode não tem problema nenhum eu não acho ruim pode adicionar à vontade eu não costumo adicionar os alunos porque eu sei que há uma certa hierarquia e é chato o aluno recusar o professor então eu não adiciono ninguém pra deixar vocês à vontade mas eu não ligo não ligo e até gosto gosto de ter amizade não tem problema gosto de ter amizade com os alunos mais uma vez o limite aqui é o limite do bom senso no semestre passado alguns alunos me mandaram mensagem no facebook uma hora da manhã mensagem no facebook professor você já corrigiu meu trabalho não não sei quem é teu trabalho não sei quem é você não sei que turma que você está aquilo é uma rede social não é pra gente tratar de assuntos sérios tá então nesse sentido outro limite também é com relação a certos compartilhamentos assim de imagens ou de coisas desse tipo também peço que a gente mantenha uma certa certa prudência tá então esse é o limite bom do nosso contrato pedagógico então é isso tá que eu gostaria de conversar com vocês pra gente seguir bem com a matéria é isso o que eu queria mostrar agora é como está organizado o livro didático de vocês pra vocês já verem mais ou menos a a escrita verem mais ou menos como ele está disposto e aí a partir disso vocês conseguirem ter uma noção de como estudar lá na biblioteca virtual vocês vão acessar ela né vai cair numa tela de login vocês fazem o login acessam lá o ícone da biblioteca vai cair mais ou menos nessa tela aqui conhecida ou idêntica a minha né às vezes muda alguma cor mas é mesmo mesmo programa vocês vão reparar o seguinte se vocês digitarem indireto HTTPS biblioteca virtual a cor da biblioteca é azul que tem a ver com o logotipo da Croton né que é a empresa educacional que sustenta a Inhaguera mas se vocês forem pelo portal do aluno a cor é laranja mas é o mesmo site é que o laranja da Inhaguera no caso vocês vão entrar aqui com o login acadêmico de aluno mas eu entro como colaborador né eu sou professor feito isso vocês clicam lá na minha biblioteca acessam esse site vai cair nesse link aqui e aqui vocês vão baixar o aplicativo né vão executar um aplicativo esse aplicativo não precisa nem instalar nem nada ele funciona direto no navegador mas ele é uma espécie de robozinho assim ele tem muitas funcionalidades ele parece com a ele parece com o Kindle os livros que vocês estiverem lendo vão sempre aparecer aqui embaixo então no caso eu tenho os meus assim os que eu uso com os alunos análise do comportamento DCM quando a gente vai para patologia mas em especial tem lá os princípios básicos da análise do comportamento como eu disse para vocês vocês podem adquirir o livro comprar em papel é um investimento razoável ele está um pouco caro agora mas acho que em instante virtual o Sebo vocês encontram ele mais baratinho tem uma outra edição mais antiga cujo texto é bem parecido a primeira edição esse talvez esteja mais barato ainda segunda edição tem uma série de revisões e como ela é mais recente ela está cara está custando em volta de 90 reais então eu acho que é um preço caro para um livro desse tamanho tem outros livros com preço muito mais baixo mas todavia é um livro útil vocês podem tanto adquirir como podem continuar lendo ou começar a ler por aqui assim que vocês acessarem o livro vocês vão reparar que ele tem um índice ele tem um sumário do lado esquerdo e já nesse sumário vocês vão reparar que a organização dos capítulos coincide com a organização da disciplina isso porque os autores Moreira e Medeiros Márcio Borges são professores de psicologia experimental então eles criaram esse livro com a proposta de ser um manual de análise do comportamento e eles mesmos pudessem utilizar nessa disciplina de análise do comportamento dos cursos aos quais eles são professores então felizmente a estrutura do livro é bastante didática a escrita é bastante simples e a organização dos capítulos coincide com a nossa necessidade se vocês quiserem ler o livro de capa a capa da capa até o fim do começo ao fim vocês podem ler ele realmente vai ser bom e vai ser útil para vocês nós vamos ler quase todos os capítulos juntos mas o que eu vou fazer é que eu vou indicar para vocês alguns capítulos que são mais importantes nesse primeiro momento nessa aula e na próxima eu gostaria que vocês lessem o capítulo número 1 que é esse capítulo que está aberto aqui o reflexo inato no começo de cada capítulo essa característica é uma característica sempre da análise do comportamento que é fazer uma espécie de mapa conceitual do que está por vir então tanto o Moreira e Medeiros que é esse lebrinho amarelo quanto o Charles Catania que é um livro sobre aprendizagem que eventualmente a gente pode utilizar partes também eles têm sempre essa característica de marcar no começo do capítulo aquilo pelo qual o livro se dispõe naquele capítulo então nesse capítulo o objetivo da gente é definir identificar e prover exemplos de estímulos e respostas o que são estímulos o que são respostas definir identificar e prover exemplos de comportamento reflexo do tipo inato definir identificar e prover exemplos das leis do reflexo inato intensidade e magnitude limiar e latência definir identificar e prover exemplos de habituação sensibilização da resposta e aí relacionar de forma geral os comportamentos reflexos inatos a compreensão dos estudos das emoções essa parte é um pouco mais complexa mais aprofundada mas vou dar algum enfoque com vocês porque na clínica isso é muito útil depois na análise do comportamento humano no ratinho é um pouco difícil de demonstrar e de observar porque as emoções elas são de certa forma acessíveis apenas pelo relato do sujeito que se emocionou ou por formas indiretas então eu posso saber que você está triste ou que você está com medo porque você me conta isso mas eu não consigo ver de verdade o teu medo ou formas indiretas da tua fisiologia eu consigo observar que teu coração disparou você está com sudorese mas de fato o medo enquanto sentimento enquanto emoção isso não tem como ver é muito particular e íntimo de cada pessoa então um ratinho muito difícil eu tenho é claro modelos comportamentais animais que vão me dizer pato com medo por exemplo tem dilatação da pupila ele tem pílula e ereção o pelinho dele fica eriçado ele assume uma postura defensiva que é meio agachadinho meio em pé ele fica com as patas dianteiras dele prontas para poder se defender e atacar ele bate os dentinhos então eu sei que são indicadores de estresse mas o que de verdade ele está sentindo eu não tenho como saber apenas se eu estivesse dentro dele como eu também não tenho como saber o que o outro ser humano sente a não ser pelo meu próprio comportamento pela minha própria emoção e derivado da minha própria emoção eu posso inferir que a outra pessoa também tenha isso mas eu não tenho como saber mas na clínica é fundamental é fundamental que eu entenda o funcionamento emocional para que eu possa ser mais empático no começo dessa aula eu falei para vocês a respeito das pecinhas do lego entendam isso em termos simbólicos e linguísticos e também em termos de conteúdo na clínica a gente sempre fala que a principal ferramenta clínica é a empatia é importante ser empático com as pessoas eu preciso ter empatia com as pessoas sim isso é verdade mas o fato é que a empatia trata-se também de um comportamento ativo por parte do terapeuta a gente não tem empatia naturalmente desenvolvida é óbvio eu posso ver uma pessoa sofrendo e chorar o aspecto emocional ele aparece mas isso porque em algum nível eu entendo aquele sofrimento e sei do que se trata então por exemplo é muito mais fácil que eu seja empático com o homem com a a minha idade e a minha história de vida do que com uma menina uma garota de 15 anos isso porque nessa vida minha eu nunca fui uma garota de 15 anos então eu sou menos empático com ela naturalmente para eu ter empatia com essa menina é importante que eu estude as emoções é importante que eu estude o que é a vivência feminina é importante que eu entenda o que é ser uma mulher é importante que eu entenda o que é a cultura e aí então eu consigo desenvolver alguma empatia por ela não porque eu não consigo porque eu sou incapaz no sentido de que eu sou uma pessoa fria mas porque às vezes o meu imaginário não dá conta eu não consigo ter um imaginário que alcance aquilo então eu posso por exemplo enriquecer esse imaginário eu leio por exemplo autoras que vão lidar do aspecto feminino do aspecto romântico então eu leio a Jenny Austin leio a Clarice Lispector e entendo mais ou menos o que é ser uma mulher e aí então eu consigo ter alguma empatia e conforme na clínica eu vou atendendo mais e mais garotas ao conversar com elas eu percebo os modelos possíveis de vida e vivencio de certa forma a vida delas também então aprenda a simpatia tá bom por que eu estou falando esse negócio de simpatia porque esse estudo das emoções que a gente vai ver aqui num aspecto experimental bem rudimentar ele está relacionado com isso depois lá na clínica eu entender bem as emoções eu aprender o funcionamento delas aprender a nomear as emoções sobretudo aprender a iniciar e a interromper uma emoção condicionar e recondicionar uma emoção vai fazer com que eu consiga funcionar depois na clínica de forma mais mais justa né mais justa no sentido de adequada adaptada e aí por fim definir o comportamento reflexo em termos de contingências estímulos e respostas bom até o final da terceira aula né da terceira semana a gente vai estar encerrando a leitura desse capítulo e iniciando o próximo capítulo mas eu peço por favor que vocês já façam isso nessa semana se vocês repararem por exemplo sempre o livro vai falar a respeito dos reflexos citando o comportamento dos bebês né isso tem um motivo que é o seguinte se um bebezinho emite tal comportamento ou apresenta tal resposta iliciada é desde o seu nascimento a probabilidade daquilo ser inato é muito alta quer dizer que não houve necessidade nenhuma de aprendizagem anterior então por exemplo deixa eu compartilhar com vocês é sinal de Babinski esse reflexo por exemplo o sinal de Babinski também chamado de reflexo plantar né ele é um reflexo observado nos seres humanos que tem a ver com a nossa capacidade de ficar em pé isso que o dedo da pessoa acabou de fazer né o médico passa a espátula na sola do pé e os dedos da pessoa se movimentam né sendo que o dedão vai pra cima e os outros dedos vão pra baixo isso tem a ver com a nossa habilidade de ficar em pé a gente não precisa aprender isso a gente não precisa aprender e um bebezinho recém-nascido ele pode passar por esse reflexo e apresentá-lo também então o que eu sei é que se a criança recém-nascida apresenta tal reflexo sem necessidade de aprendizagem provavelmente esse reflexo é inato tá é nesse sentido então que o reflexo plantar ou sinal de Babinski ele vai ser caracterizado por isso que o livro sempre volta pra exemplos com bebezinho recém-nascido ou muito jovem que o que ele quer dizer com isso é olha não houve tempo que a criança não houve tempo suficiente pra que a criança tenha aprendido isso logo na primeira apresentação ela já apresenta tal comportamento a primeira testagem ela apresenta tal comportamento isso quer dizer que é uma carga humana já é inerente à própria espécie humana tá então por isso sempre a gente vai lidar com bebezinhos aí tem uma série de reflexos é susto por exemplo né o que são estímulos o que são respostas como isso se organiza e aí uma série de exemplos a pochila é bastante prática então ela sempre vai o livro né texto é bastante prático então ele sempre vai fazendo listas e dando exemplos depois da aula eu vou preencher esses exemplos com situações práticas do dia a dia mas eu preciso que vocês prestem atenção nesses detalhes e façam lá a mapa conceitual de vocês o resumo de vocês tá então a leitura não é muito complicada é bastante esquemático como vocês podem ver é um capítulo com muitas figuras esquemáticas tá bastante simples e uma característica clara da análise do comportamento é a utilização de gráficos então a leitura de gráficos ela é fundamental normalmente os gráficos vão apresentar curvas acumuladas que significam respostas registradas no passar do tempo e contadas contadas somando as respostas totais numa curva acumulada eu não desconsidero as respostas já emitidas por segundo então a característica da curva acumulada é que ela faz uma linha sempre contínua ela não faz zigue-zague assim como se eu fizesse um registro direto e a partir dessa linha contínua eu consigo ver a aceleração ou o decaimento das respostas então por exemplo aqui eu consigo observar são três curvas são três casos de curva uma formada por um losango preto desrespeito a algum diagnóstico de desenvolvimento humano uma formada por um círculo branco desrespeito a uma criança sem diagnóstico nenhuma e uma formada por um triângulo preto que desrespeita esquizofrenia e o que eu consigo observar nesse caso é que as pessoas com esquizofrenia tem um decaimento da resposta menos vigoroso do que as outras todos iniciam mais ou menos no mesmo ponto que é o ponto mais à esquerda o eixo das ordenadas o eixo Y mostra a magnitude ou seja mostra a força com a qual a resposta comportamental aparece o ponto mais alto mais forte e o eixo das abscissas o eixo X mostra a passagem do tempo então conforme o tempo passa essa resposta decai provavelmente essa aqui é uma curva de extinção é uma curva de decaída de um determinado comportamento e o que quer mostrar esse gráfico é que pessoas sem diagnóstico ou com diagnóstico de outras doenças se comportam de forma razoavelmente parecida as curvas são quase similares são muito próximas são quase sobrepostas são iguais e pessoas com esquizofrenia tem um decaimento menor com o passar do tempo a curva de esquizofrenia permanece mais alta isso quer dizer que ocorre um efeito então eu sempre vou ler esses gráficos dessa forma observando que um dos eixos é o número de respostas ou a força da resposta a intensidade do estímulo e o outro eixo é o passar do tempo é assim que eu sempre vou analisar o comportamento o que acontece conforme o tempo vai passando então sempre que tiver gráfico não se assuste faça esse movimento aqui a gente tenta ler os eixos e tentar compreender o que ele mostra alguns vão ser mais complexos outros mais simples e todo gráfico que vocês não conseguirem entender vocês marcam a página e aí na aula eu abro o livro com vocês e explico o que o gráfico quer dizer a leitura de gráficos é fundamental na análise do comportamento ela vai ser feita sempre assim aqui um outro exemplo do gráfico e tal comparando a latência ou seja o tempo que uma resposta demora e a gente observa que a pessoa com esquizofrenia ela responde com muita mais prontidão ao estímulo do que uma pessoa sem diagnóstico quer dizer ela é mais sensível à estimulação isso porque quanto maior a latência significa maior o tempo que a pessoa demora para responder portanto quanto mais alta for a curva mais insensível ela é quanto mais baixa for a curva mais sensível ela é essa comparação e sempre vai nesse sentido aqui é importante entender também que às vezes os comportamentos ocorrem simultaneamente aqui eu estou chamando uma resposta geral de medo um estímulo é um cachorro raigoso latindo rosnando a resposta é uma pessoa com medo mas essa característica também é importante na análise do comportamento e sempre que eu descrever um comportamento eu preciso observar se ele de fato é uma descrição pontual de um comportamento ou se ele é uma rotulação ou seja se ele envolve vários comportamentos numa única coisa e eu rotulo com o nome quando eu falo assim se assustou ou teve medo na verdade eu estou agrupando várias respostas estou agrupando o coração a resposta cardíaca o coração dele acelerou estou agrupando a resposta de constrição capilar então a pessoa fica branca fica pálida isso acontece ao mesmo tempo eu digo que ela está com medo quando o coração acelera e quando ela fica branca ocorre a secreção na adrenalina fazendo com que a pessoa fique mais agitada a pupila tende a se contrair todos esses traços são respostas comportamentais independentes mas que quando ocorrem todas juntas de uma forma geral eu chamo de medo então sempre observar essa questão do agrupamento de respostas na análise do comportamento é muito importante por isso a cochila vai ter um ponto específico para lidar com isso respostas fisiológicas são muito próximas do nosso comportamento reflexo em certa medida eu não consigo nem diferenciar o que é uma resposta fisiológica e o que é um comportamento reflexo por exemplo respirar de forma ofegante comportamento relacionado ao órgão do pulmão ele é de difícil análise porque eu posso controlar a minha respiração e nadar posso utilizar da minha respiração na natação então intencionalmente ou de forma controlada eu consigo contrair ou dilatar o meu pulmão absorver mais ar ou ainda prender a minha respiração efetuar a apneia segurar o ar então é um comportamento claro isso pode ser feito mas de forma não tão volupária assim de forma não tão controlada quando eu tomo um susto muito grande a minha respiração pode ficar mais ofegante e é uma resposta fisiológica né então por isso o livro vai ter essa distinção entre aquilo que é uma resposta fisiológica e aquilo que é uma resposta reflexa inata em vias gerais acabam sendo a mesma coisa mas vocês vão perceber que essas respostas são muito próprias dos animais que eu estou utilizando ali ou que eu estou olhando né no caso dos seres humanos eu tenho respostas específicas da espécie humana no caso de outros animais eu tenho outras respostas aqui ele utiliza como exemplo um leão predando um búfalo né é fácil entender tanto a posição do leão quanto a posição do búfalo se eu observar a expressão facial do leão de certa forma eu entendo a emoção dele porque ele ainda é um mamífero então ele guarda certa semelhança comigo e se eu olhar a expressão facial do búfalo eu também entendo a expressão dele tanto de cansaço quanto de medo e dor porque ele ainda é um mamífero e guarda certa expressão facial comigo né então eu consigo observar isso nas outras espécies e aí no final de cada capítulo como eu disse pra vocês tem uma espécie de resumo né e depois tem questões para estudo e essas questões possuem um gabarito vocês vão reparar que tem um gabarito aqui então eu peço por favor que vocês façam os exercícios sozinhos anotem as dúvidas o que não entenderem é muito importante que vocês façam isso aula após aula e depois verifiquem o gabarito tentem tirar as dúvidas e aquilo que de fato vocês não conseguirem entender aí então vocês vão trazer pra mim a próxima aula tá então leiam o capítulo 1 estude o capítulo 1 de preferência tentem encerrar ele pra que nas próximas aulas a gente possa explorar cada vez mais quem gostar do assunto e tiver mais interesse aqui tem uma série de leituras complementares esse livro do Catânia que é o livro que eu comentei com vocês ele tá esgotado na quarta edição eu sei que havia uma proposta de quinta edição né mas eu não sei de fato se essa quinta edição chegou a ser publicada na língua portuguesa é todavia esse aqui eu tenho uma versão de ebook dele em pdf então eu posso compartilhar com vocês pra quem quiser fazer uma leitura complementar ou quiser se aprofundar no assunto os demais livros eles estão em inglês tá então eu não vou nem indicar pra vocês porque são leituras já em inglês mas quem tiver interesse pode procurar é isso pessoal do material então a gente vai trabalhar com esse capítulo 1 na aula que vem eu vou trazer tudo isso em slides vou explicando ponto a ponto mas eu gostaria que vocês já tivessem lido o capítulo é ao menos compreendido o que é estímulo o que é resposta e o que é contingência que significa a relação de determinação de uma coisa pela outra e vice-versa né sempre que eu falo em contingência estou falando como os eventos se interrelacionam então é isso por hoje é isso ficou alguma dúvida pessoal algo que a gente precisa conversar ainda hoje não da minha parte não tudo bem então pessoal eu vou fazer então assim eu mando lá uma mensagem no whatsapp para o Vinicius monto o grupo de análise do comportamento e aí a gente manda o link para vocês quem quiser participar não sei se o Vinicius ainda é representante da turma mas o representante manda um oi para mim se for o caso se for o próprio Vinicius manda um oi para mim e aí eu crio o grupo adiciono e a gente manda os links quem tiver interesse pode entrar no grupo no whatsapp e lá a gente vai trocando informação até a semana que vem eu não sei se nós teremos aulas juntos novamente mas eu acho que é isso o horário eu acho que nós não temos aulas juntos mais não é isso pessoal boa semana para vocês bom retorno boas aulas sejam todos muito bem vindos espero que muito em breve a gente possa se encontrar e conversar sobre tudo isso pessoalmente bom regresso a todos ok boa noite pessoal boa noite por hoje é isso boa noite obrigado eu boa noite 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 Obrigado. 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 Obrigado.